Amiguinhos, trouxe hoje algumas coisinhas para mostrar para vocês. E é engraçado como algumas coisas chegam, coincidentemente, no momento certo. Na verdade, eu nunca sei se é o momento certo ou a gente cria na nossa cabeça essa coincidência, o momento certo. Mas a verdade é que chegaram coisinhas aqui que me fizeram refletir e eu acho que vale a pena comentar aqui no vídeo. Na verdade, talvez seja um vídeo mais sobre a participação de vocês nos comentários do que o que eu vou falar. Primeira coisa, para você que gosta de Masters of the Universe, chegaram algumas buchas, vamos falar assim. As buchas e, eu sei, tem muita gente que gosta das buchas, eu gosto pra caramba. Chegou o Rokon e o Stonedar da linha Classics. Peguei lacrado do colecionador misterioso do último vídeo que tinha repetido e ele estava vendendo. Eu falei, vou comprar isso aqui. Estão aqui os Homens Pedra, lá do universo de Masters of the Universe. Inclusive, tem participação na última animação Revolution. E aí peguei Luz, que era de um pack exclusivo. Agora não lembro se era de PowerCon ou de San Diego, mas ainda pela Mattel. Era um tri-pack que vinham dois cobra troopers, dois cobras da horda. Então, a diferença entre eles é aqui. A cabeça desse aqui lembra mais o Cobra Khan. E esse aqui é um verde mais forte, vamos falar assim, mais vívido. E aí, agora a horda, na minha coleção, tem mais dois troopers de cobra. Isso aqui nunca tinha sido lançado antes dessas figuras. E depois a gente viu isso também na versão Origins, que saiu o cobra trooper aí. E nesse tri-pack também vinha o Islamurai. Então, essas aqui foram uma das últimas figuras que saíram pela linha da Mattel. Isso aqui também não tinha sido lançado até então, e hoje também existe na linha Origins. Esse Islamurai vem com uma cabeça extra, vem com a espada, vem com uma roupa de tecido, caso você queira. Mas eu, na pressa, acabei pegando o que estava lá, porque estava a Luz. E depois o colecionador secreto, que esconde a coleção da Patrônia, ficou de me mandar. E aí eu mostro para vocês, ou no meu Instagram, lá no Pernizila, ou mostro aqui no Coleções e Causos. Legal dessas buchas, e quando eu digo do momento certo, ainda tem um assunto que é de uma outra coisa aqui. Mas eu estava aqui esses dias pensando, e refletindo, e conversando com as pessoas sobre a série de Star Wars Aco-Light. Que não é uma série boa, na minha opinião. Porém, eu assisti, não fiquei chateado de ter assistido. Achei um negócio meio Mulher de Areia, Ruth, Raquel e tal. Aquela história já foi contada nas novelas da Globo, aliás, teve até... Quando eu assisti Mulher de Areia, já era um remake da original. Mas é mais uma história dentro do universo de Star Wars. Então, é interessante, assim como acontece em Masters of the Universe, que você tem uma história principal, aquela que te embarcou nessa paixão. E depois, ao longo do tempo, depois que você conhece a história dos principais, depois que você já tem as coleções, as figuras principais, muitas vezes, quando você tem capacidade financeira e gosta muito da coisa e espaço, a gente acaba caçando outras histórias, outras curiosidades. Então, Aco-Light é mais uma história dentro do universo de Star Wars, que não, vamos falar assim, muita gente vai falar, puxa, mexe no cano, nisso e aquilo, mas é mais uma história de outros personagens que estão ali permeando Star Wars. Então, independentemente de ser ruim ou bom, também, Masters of the Universe, tem aqui diversas histórias que não têm a ver só com He-Man e Esqueleto. Na verdade, depois de todos esses anos, lendo os quadrinhos, assistindo as novas animações, assim como em Revelation, o He-Man fala que tudo aquilo ali não tem a ver só com ele e o Esqueleto, diferente do filme de 87, que o He-Man, o Dolph Lundgren fala para o Esqueleto, isso tudo teve sempre a ver, sempre foi sobre eu e você, Esqueleto. Diferente disso, tem diversas outras histórias, às vezes boas, às vezes ruins, às vezes forçadas, às vezes com lacração, às vezes sem lacração, etc, etc, etc. Mas de outros personagens que, às vezes, são interessantes. Então, aqui tem o Rokon e o Spider-Dark, que é uma história relacionada à Horda. Então, eu acho que tem mais a ver com a Horda, assim como o Império de Star Wars, Masters of the Universe, porque a Horda está sempre envolvida nas histórias paralelas e na história principal de Masters of the Universe, do que He-Man e Esqueleto. Então, mesmo aqui, a história dos Cobra Troopers, mais uma história relacionada à Horda, ou até mesmo aqui o Islamurai, que teve a família assassinada pelo Ninjor e sai à procura do Ninjor, a história dele se passa muito mais depois do He-Man, quando vira rei, do que durante aquela fase que a maioria das pessoas conhece. Mas é uma história também interessante. Aliás, nos anos 80, todo mundo tinha um ninja, né? branco e um ninja de uniforme negro. Então, de uniforme preto. Então, sei lá, comandos em ação. J.I. Joe, tem lá o Snake Eyes e o Stone Shadow. No Rambo, tem o ninja dragão branco e o dragão preto. E aqui temos o Islamurai e o Ninjor, também em histórias similares. Então, eu acho que é sempre legal, às vezes, com bons enredos, às vezes com enredos ruins, como eu disse, mas ter um universo que cresce e vai contando histórias daqueles outros personagens que são, às vezes, secundários ou complementares àquela primeira história inicial. Então, fiquei feliz aqui com isso aqui. Fiquei feliz com isso aqui. Uma hora eu abro e aí a gente fala um pouco mais sobre esses personagens todos aqui. Até, se vocês quiserem, conta um pouco sobre a história deles e por aí vai. E recebi da editora Comic Zone mais um quadrinho de luxo que chama O Grande Poder de Schinkel. Olha que legal a capa. É um quadrinho europeu, já antigo. Foi relançado pela Comic Zone. Capa dura, luxuosa. Edição colorida, porque a edição original era em preto e branco. E é um enredo que me fez, mais uma vez, refletir bastante. Então, eu nunca sei se é uma coincidência isso ter chegado no momento que eu já estava pensando naquele assunto ou se eu criei essa coincidência na minha cabeça. Vocês digam aí se isso acontece com vocês. Mas é uma história que mistura um pouco do Hobbit. Porque nós temos um Hobbit aqui, que é o Schinkel. É o John da raça Schinkel, assim como o Hobbit. Mistura um pouco de religião, o Primeiro e o Segundo Testamento. Quem lê isso aqui vai notar e vai identificar rapidamente passagens bíblicas nesse quadrinho aqui, que eu gostei muito. E tem um pouco também de 2001, uma odisseia no espaço. Então, a história aqui se passa, o John, que é o Schinkel, ele é um escravo. E no mundo ocorre uma guerra, uma grande guerra, de três facções, de três imortais que mandam seus escravos toda vez que aparecem dois sóis no céu. Isso é, de forma descabida, eles vão lá, se matam, se destroem todos. A hora que acaba, volta cada um para o seu canto. Aí, a hora que aparecem os dois sóis de novo, eles voltam a brigar. Está uma guerra interminável. E o John, que é um dos escravos, acaba escapando de uma dessas batalhas e é interpelado pelo Criador de tudo. Então, assim como Moisés, lá quando Deus falou com ele no Primeiro Testamento e criou lá os mandamentos, as duas tábulas, etc. O Criador também vem falar com o John e diz que ele é o Salvador. Parece similar? Então, e assim como no Segundo Testamento, ele acaba passando por provações, porque ele é o enviado, ele é o escolhido, ele é o The Chosen One, que vai trazer a paz a esse mundo em guerra. Só que ele não quer ser isso. Lembra muito, de novo, as histórias que a gente lê na Bíblia, especialmente nessa parte do Segundo Testamento, porque o autor se baseou nessas histórias bíblicas para construir um pouco desse universo fictício e fantasioso. Então, é interessante porque, mesmo eu, apesar de ser cético com uma série de coisas, às vezes sou agnóstico, às vezes sou ateu, depende do dia e do humor, eu acho que a leitura da Bíblia é uma boa leitura. Aliás, eu lembro que até uns anos atrás era o livro mais vendido da história da humanidade, etc. Não sei se isso é verdade ou se era verdade, mas para você que é religioso, eu acho que vale a pena a leitura. Não é uma boa leitura, especialmente do Segundo Testamento, porque é como se fosse uma biografia não autorizada do Jesus. E para você que não é, porque assim, eu conheço pessoas, inclusive minha esposa, minha madrasta, são religiosas, tal, minha esposa menos, mas nenhuma das duas leu a Bíblia. Eu, apesar de ser agnóstico, ateu, seja lá o que for, eu li mais de uma vez, porque tinha aula de catecismo na infância, estudei num colégio de padres, depois li por curiosidade algumas coisas. Então, se você é religioso, aquilo ali é importante. Se você não é, especialmente o Segundo Testamento, eu acho que é um bom livro, porque conta a história, no mínimo, ou do Filho de Deus para alguns, ou no mínimo de um profeta, assim como Maomé, assim como Nostradamus, tem uma biografia não autorizada, contada por Mateus, Marcos, Lucas e João. E onde eu quero chegar? Aí que está o ponto, e eu não sei se eu deveria ir tão longe assim. Mas, vamos tentar. Aquilo ali, depois eu estava pedalando com a Luciana, uns dias antes de receber isso aqui, estava exatamente refletindo sobre o que é verdade, a verdade de cada um, o que é a realidade, e o que realmente acontece. Então, eu estava comentando com ela, dias antes de receber o livro aqui, que a Bíblia, o Segundo Testamento, quando foi escrito por esses quatro caras, Jesus já tinha morrido pelo menos há 35, 40, até 65 anos. Então, aquela biografia foi escrita, no mínimo, três décadas, mais de três décadas depois da morte de Jesus. Então, o último ali escreveu praticamente 100 anos depois que Jesus nasceu. E ele, todos esses caras aí, tiveram pouquíssimo ou nenhum contato com Jesus. Então, eram como se fossem jornalistas, conversando com pessoas que viveram ali com Jesus, e contam essa história como outras pessoas viram aquilo ali. Então, aqui, no quadrinho, o autor que usa vários elementos bíblicos aqui para escrever essa história de ficção, ele nitidamente fica implícito aqui que ele tem uma visão que Deus, ele cria o mundo, ele cria o mal, cria o vilão, ou faz alguém virar um vilão para depois criar um salvador e continuar sendo venerado e tal. Não sou eu que estou dizendo. O autor. A visão do autor. E quando a gente fala da história da Bíblia, também são pessoas que tiveram biografias diferentes, conversaram com pessoas diferentes e chegaram naquela história. Que é a real? É a verdadeira? Talvez sim, talvez não. Baseado em fatos reais? Baseado em fatos reais. Mas a questão é, o que é a verdade? O que realmente aconteceu? Então, o que realmente acontece? Porque cada um teve a sua biografia, pelo menos, não lembro se Marcos já tinha, já uma tendência a acreditar em toda aquela história do filho de Deus, tal, era mais, talvez mais, ligado a esse mundo, não tenho certeza se era o Marcos, mas isso acontece até hoje no mundo real. Então, as pessoas hoje, especialmente nessa época, eu vejo de eleição aqui, de prefeitura e outras coisas, a gente nunca tem a informação real. A gente sempre tem a história contada por outras pessoas a partir da biografia delas. A gente não vivenciou aquilo. A gente não sabe, a gente nunca sabe qual é a realidade. Assim como acontece aqui, ele poderia, se a gente não soubesse que é uma ficção, poderia ser uma história muito próxima ao que aconteceu, apesar de todos os personagens fantasiosos, tal. O que acontece na Bíblia, também, pode ser que tenha acontecido aquilo ao pé da letra, lembrando que a Bíblia também foi editada pela igreja, então, a editora, vamos falar assim, a editora católica, editou muitas coisas, então, até, tem apóstolos, um dos apóstolos, pelo menos, diz que Jesus tinha irmãos, a igreja falou que não, mas, é porque aquilo ali é meio figurativo, ah, 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 e, então, a verdade é que o que me fez refletir muito é que a gente nunca sabe qual é a realidade. Então, a gente não pode ficar impondo a nossa percepção, seja política, religiosa, ou até de gostos, sobre outras pessoas, porque, de novo, tem uma questão de biografia, de como aquela história foi contada, de quanto tempo depois foi contada, e por quem foi contada. isso eu não estou falando para você, para eu catequizar ou descatequizar alguém, eu estou dizendo a minha opinião, que pode ser a mesma aqui de vocês, pode ser que alguém aí discorde disso, mas esse livro aqui me fez levantar toda essa reflexão, porque mesmo aqui no colecionismo, quando a gente fala de coleção, aqui, coleção dos minicôs da patroa, coleção de gatos da patroa, que tem aqui, gato aqui em cima, tal, etc, é uma questão, mesmo a coleção, está muito relacionada à biografia de cada um, ao gosto de cada um, à vivência de cada um, de como aquelas histórias chegaram para cada um, então, mesmo quando eu apresento alguma coisa aqui, eu digo, olha, isso aqui é muito legal, e tal, etc, ou isso aqui é ruim, é a minha percepção de mundo, assim como a percepção do autor aqui, assim como a percepção de quem escreveu a Bíblia, mas não é a realidade, essa é a minha realidade, a minha verdade, que muitas vezes não é a de vocês, então eu vejo muita gente, inclusive de canais, julgando, ah, aquele cara é assim, aquele cara é tendencioso, aquele cara só reclama, aquele cara só detona, pois é, mas tudo isso está relacionado ao como, isso é, a como aquela pessoa chegou ali, a história daquela pessoa até ali, as experiências, as vivências, como eu disse, a bagagem, a biografia, então cada um tem a sua, mesmo quando eu digo alguma coisa aqui, não considere isso como a verdade, não porque eu quero mentir, mas é a minha verdade, da minha realidade, e quando eu vejo pessoas, especialmente no âmbito político, religioso, ou mesmo no colecionismo, querem me impor, acusar, ou tentar, eu usei esse termo num outro vídeo, catequizar alguém com a sua opinião, eu considero errado, eu faço isso, todo mundo faz isso, mas em algum momento a gente tem que refletir e falar assim, a gente não vai mudar outra pessoa porque ela tem uma bagagem diferente da minha, não que ela esteja certa ou errada, mas são histórias totalmente diferentes. E esse quadrinho aqui da Comic Zone, que está lá, acho que em pré-venda, não sei se já saiu faz algum tempo, mas eu sei que está no site da editora Comic Zone, além de ser uma ótima história de ficção, além de ter todos esses elementos bíblicos, além de ter entrevista com os autores, além de ser colorida do jeito que eu gosto, é um quadrinho que me faz refletir, não é todo mundo que gosta de quadrinho, não é todo mundo que gosta de reflexão, mas sempre tem um caos, especialmente nessa minha fase da vida, que eu fico, às vezes, no meu tempo livre, eu sempre tenho uma reflexão, sempre acho que é alguma coincidência, sempre acho que, puxa, olha só, nesse momento chegou isso, aquilo, pode ser uma bobagem da minha parte, mas eu queria muito ouvir o comentário de vocês, o que vocês acham disso tudo, obviamente respeitando a minha opinião, assim como respeito a de vocês, e respeitando a dos coleguinhas, mas se essas coisas fazem vocês refletirem sobre coincidências, inclusive sobre o plano, será que a nossa vida foi escrita antes e a gente segue aquele plano, ou será que, apesar daquele plano, a gente tenta se revoltar de forma reacionária e a sair daquele plano divino que foi nos colocado, ou será que não existe o plano divino, a gente só inventou isso por algum motivo, alguém inventou isso, não sei, mas dê uma olhada no quadrinho, me digam se vocês gostaram dessas figuras aqui, se vocês querem que eu conte essas histórias um dia, e a gente se encontra muito em breve num próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.